Eu e o Daora conseguimos encontrar aqui alguns maiasauros, eu acho que foi mais ou menos os dois, foi uns dois que tu viu? Sim, foi dois. Foi dois? Então tem um casalzinho aqui na frente, perfeito. Eu não sei direito pra onde eles foram pra falar a verdade, acho que foi por aqui. É, eu não sei se eles parou ali na frente pra beber água, alguma coisa. Será que tem lago aqui no pra frente? É, eu não sei se tem lago, mas tem comida, eu já tô vendo uma plantinha ali. Ó, ouviu de novo? Ouvi, foi perto, hein. Ó, pra cá, ó. Eles não podem ter ido muito longe. Ah, peraí. Ah, tô vendo aqui, ó. Tô vendo aqui. Ali, ó. Tô vendo também. Ah, pelo que parece são três na verdade, não são dois. E a gente tem que aproveitar, hein, porque minha fome já tá na vermelha. É? A situação tá crítica aqui. Não, tô cheio de fome. Beleza, pra mim tá acima da metade a fome. Vai dar pra pegar um pelo menos mesmo. Eles tão indo pro laguinho ali na frente, na verdade pro rio, né. Isso, vamos aproveitar a vegetação aqui, ó. Tá. Acho que eles não conseguem ver a gente, não. Em grego. Estrategia. Não, eles não viram a gente. Eu vi que um olhou pra trás, mas eu não sei se enxergou. Não, se tivesse enxergado, ele teria corrido. Sim. Pra cá, ó. Ó. Será que a gente consegue pegar? Pelo menos um, acho que sim. Vamos tentar pegar o menor, eu não sei se tem um pequeno ali no meio. Opa. Bora, bora, bora. Ali, ó, deitar. Ih, rapaz, já me enxergou. Ih. Ih, me enxergou, velho. Já viram. Agora vamos pra cima, né, fazer o quê? Bora. Tá na hora do pau. Vamos pegar esse amarelo aqui, ó. Eita, o cara tá tomando pra cima de mim, né. Opa, opa, opa. O que é isso? Mordi, toma. Boa, boa. Ih, rapaz, tem um atrás de mim aqui. Aí, aí, aí. Mordi, meu. Sai. Que isso, não, mãe. Aí, mordi. Tu caiu? Caiu. Faleceu? Não, eu tô. Quebrei a perna. Beleza, beleza. Vamos seguir. Segue o baile. Tô tentando pegar aqui. Meu Deus. Peraí, cara, que esses mails são agressivos, velho. Tô tudo pra cima de mim. Que viagem é essa, velho? Opa, olé. Tô, vou ter que pegar, cara. Volta aqui. Caraca, eu tô tomando cabeçada de tudo. Tem que deitar aqui. Deita aí, deita aí. Eu tô atrás do cara aqui. Mordi um aqui. Caraca, ouviu o espino? Tem espino aqui em cima. Cuidado aí. Vou chamar a atenção do espino. Caraca, esses mails são muito fortes. Como é que tá aí da hora? Outra situação, tá crítica aqui, velho. Tá crítica ainda? Tô com a perna quebrada, né? Levantei e voa aí em cima. Aí, ó. Caraca, eu vou falecer, velho. Vou sair correndo aqui. Ai! Aí, driblei. Nossa, o outro caiu. O mails caiu. Nossa, foi. Caiu. Faleceu. Faleceu. Eu vou pedir socorro aqui. Me afastar. Beleza. Aí, ó. Tranquilo. Conseguimos. Depois de muito acidente. Né? Pelo menos... Cara, olha como é que eu tô machucado. Tu também tá, né? Certamente que sim. E ó, eu caí lá de cima nessa altura que eu caí. Cara, como é que tu não faleceu, velho? Eu dei sorte. É. Mas pelo menos a gente conseguiu uma comida. Um baiazinho. Caramba. E eu escutei espinossauro da hora. Então, cuidado, ó. Cuidado. Tem que ficar atento. É. Tu é aqui pra cima. Sim. Foi lá onde a gente tava antes. Bem no começo. Ainda bem que a gente saiu de lá. É. Vou deitar aqui e recuperar. Tu também vai ter que recuperar essa perna aí. Boa. Eu vou aproveitar também pra se alimentar. Aqui tá crítico. Boa. Pode comer aí que eu vou tomar água. Na verdade, eu nem preciso tomar água, mas... Só pra deixar 100% mesmo. E eu tinha escutado, além do espino, eu escutei sucumimos também. Lá pra baixo. Só que foi bem no começo da nossa caçada. É, mas tem que tomar cuidado que esse córrego aqui no final tem um lago grandão, né? Se tiver cheio de sucumimos lá e resolver migrar. Exatamente. Por isso que eu falei que eu escutei o sucumimos lá embaixo. Então, provavelmente, deve ter alguma coisa lá. Ou é só algum sucumimos também, sei lá. Olha, se ele estiver com fome, eu acho que eles vão vir pra cá pela barulheira. É. Com certeza. Realmente. Vou comer aí. Olha um austro ali atrás. Aonde? Olha lá na beira do lago. Tem um austro aqui mesmo. Sai daqui, bicho. É carniceiro, mas essa carcaça é nossa. Pulou e foi embora. Meu Deus. Beleza. Vou deitar aqui e recuperar, tu também precisa. Vou ficar de olho nesse espinossauro e nesse austro-raptor, que eu acho que ele só quer... Ah, vou deixar ele comer. Mandar amizade pra ele. É. É só um... Uma austra, velho. Nem deve comer muito. É bonito. Ó, mandou amizade aí. Tá vindo. Tá vindo. Coitado. Cheio de medo. Mandar amizade. Come, come. Ó, espino. Aqui na frente, ó. Aqui na frente mesmo. Lá pras árvores. Já que tu tá com a perna quebrada, deixa eu... Ih, rapaz, e agora? Ih, ali em cima. Eu tô vendo. Olha só, velho. E tá ameaçando ali o maiasauro. Eu acho melhor a gente levantar. Calma, vai pro meio do mato que eu vou chamar a atenção do espino. Tá. Vai pro meio do mato. Mandar amizade pro espino. Tomara que ele seja amigável. E aí, mandou amizade, beleza. Tamo safe. Glória. Beleza, a gente vai deitar agora e recuperar. Ficar de olho nesse espino mesmo. Opa, bati a cabeça na árvore. E aí depois a gente vê o que faz. Ele tá tomando água ali só. Opa. Ó o espinossauro aqui, velho. Tá se aproximando. Cuidado aí. Tô vendo, tô de olho nele. E tem outro espino, velho. Que isso? Meu Deus. Tu ouviu isso pra cá? Eu ouvi. Caraca, quanto carnívoro aqui, velho. Ali o espino, ó. Tem outro espino. Olha só. Tô vendo. Tá sendo ali, ó. Do córrego. Ih, tá ameaçando, velho. É, vamos, vamos. E o Austroabtor tá do outro lado lá. Ih, ó. Um tá ameaçando o outro, velho. Ih, é agora. Vai ter treta. Treta entre espino. É briga. O Maia do outro lado lá só tá cantando vitória. Ó. Tu ouviu isso aqui em cima? Ouvi. Tem bari aqui em cima. Ih, os dois já tão se mordendo. Começou. Eita, nossa, loucura, velho. Morde, morde. Se enfiar ali no meio, bora. Zoeira, zoeira. Graçadão você, hein. Realmente, um comediante nada. Zoeira, zoeira. É uma mordida pra gente. Né? Até o Maia tá lá do outro lado sentado. Também vou sentar aqui. Todo mundo na plateia aqui de olho. Vamos ver quem vai ficar de pé. Quem será? O espino número 1 ou o espino número 2? Acho que o número 1 já tá na situação crítica ali. Eu não faço ideia quem que é o número 1 e o 2, porque os dois são iguais, velho. Pegadinha no balão do... Ih, já. Ó, inventou. E derrotou. Ele tá bem machucado. De repente a gente já... Não, não, não. Melhor não. Eu ia dizer pra gente tentar ameaçar esse espino, tirar ele, sei lá, mas... Acho que não ia dar muito certo. Ih, ele já ameaçou a gente. Isso, opa. Se liga. Tá ferido, velho. Eita, corre, corre, corre. Que que é isso? Caramba. Ai, segura. Meu Deus. Ai, segura. Que isso, o cara tá dando de mim. Cuidado. Caraca, velho. Que isso. Meu Deus. Bicho agressivo. Né? Só porque eu ameaça, hein? Ainda bem que tu já tá com a perna curada, senão tu já era. Senão eu tinha virado história. É, ele ia pra cima de ti, na verdade. O Maia do outro lado tá ameaçando, também agressivo. Todo mundo agressivo aqui. Eita, nossa. Se bem que os Maia, né? Se não fosse o Maia cair aqui, a gente teria falecido. É, situação nossa tava triste. Tava tensa na luta. Tomo salvo pelo penhacho. É. Tu não, né? É, eu... Cai. Mas tudo bem. Levantei fogo. Realmente. Isso aí, eu vou tentar comer aqui o nosso Maia. Tô precisando agora. Cara? É. Pera aí. Tem que comer, né? Tem que se alimentar. Minha fome conseguiu encher 100%, tá tranquilo. A água também tá de boa. Tu já encheu? Ah, muito bom então. Enchei. Fica por aí, meus deitados. Vamos aproveitar que aquele espino tá ocupado ali. Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos comer essa carcaça aqui do Maia e sair daqui. Eu acho que é melhor, porque já que tem esse espino do lado... Sim, tá muito movimentado aqui. É, e tá muito movimentado também. O espino é agressivo, muito agressivo. Tá de mau humor esse espino aí, ó. Eu acho que é melhor ele sair daqui mesmo. Tá uma barulheira aqui, parecendo até uma escola de samba. Parece mesmo. Unidos dos dinossauros. O da hora conseguiu acabar com a carcaça aqui, seu guloso. Parabéns. Consegui encher minha fome aqui tranquila. É, e o espino ainda tá deitado, o Alster tá aqui do nosso lado. E bom, né, já tá na hora da gente ir. Já tá ficando de noite mesmo, como eu falei. Vamos sair daqui da hora. Vamos explorar outros locais, outros continentes. Nem tem como, é só uma ilha mesmo. Acho que tem um laguinho ali pra cima. Tem um lago lá pra cima? Tem. Eu nem lembro. Segui o córrego todo aqui. Acho que lá é tranquilo. Costuma ficar com isso comigo, mas acho que agora... Beleza, vou atravessar aqui, ó. Vamos lá. Bora. Bora, vamos sair da vista daquele espinossauro. Eu sei que a carcaça dele vai durar bastante, porque é um espino, mas mesmo assim... Quero sair daqui logo. Acho que se seguir reto aqui mesmo, deve ter um lago. É que eu lembro, talvez tenha cachoeira, não é umas cachoeiras, não é verdade? Tem, tem uma cachoeira lá também. Ah, sabia que eu reconhecia. Pode crer. Então vamos seguir reto, né? Mas bom, acho que a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente também entrar no canal do Daora, que eu vou deixar na descrição. Ele é um parceiro aqui do YouTube já faz um tempo. Muito obrigado. Valeu a todos. Tudo junto, mano. Valeu aí por participar. Quase me enrolei aqui. Por participar do vídeo. Agradeço aí, mano. Valeu, abraço. Até mais, né? Fui. Falou, pessoal. Falou. Vamos gritar pra alertar os bichos aqui, ó. Só pra seguirem a gente. Agora bora. Bora. Bora ativar o modo turbo. O modo turbo aqui. É. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri